Olá o requisito para ser vigilante para o exercício da profissão de vigilante ser brasileiro ou naturalizado ter idade mínima de 21 anos eu acho que você podia até abaixar mas enfim né se abaixar aumenta a concorrência para a galera que tá aí lutando ter instrução referente ao quinto ano do ensino fundamental olha parabéns aumentou um ano em vez de ser quarta série foi para quinto ano grande 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 mudança em os caras mudando uma portaria pela oportunidade de mudar para mim achamos a primeira mudança aqui ó e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso e correspondente ao quinto ano do ensino fundamental nossa que super avanço em polícia federal e super avanço vocês estão de parabéns em mudou a portaria ao invés de ter quarta série só precisa ter quinta série agora nossa super avanço pelo menos na quinta série a gente contava piadinha de quinta série né piadinha legal a polícia federal ela se resume a uma piada piada os caras estão na mão elaborando uma nova portaria aí ao invés deles e colocarem lá por vão aproveitar vamos botar para ensino médio completo e coloca lá um termo de dar um ano é para as empresas se atualizar quem já é formado beleza você não precisa exigir que é que a gente vai falar assim a gente vai falar assim ao e a galera vai que é mais antiga que não fez beleza todo mundo que já tem um certificado até a data da lei ok não precisa continua com sua quarta série e viva sua vida agora porém quem vai começar a fazer o curso de formação a partir da data da nova portaria que seja no mínimo ensino médio qual a dificuldade de fazer isso e mudar isso no texto mas vamos fazer para quê vai aumentar o nível de ensino que os caras brigar por mais valorização não vão né então primeira mudança fidelis falou que já viu que não mudou quase nada valeu fidelis grande abraço nós tamo junto aí